O item de número 40, processo número 4850000769-2295 Solicitação de providência cautelar de interesse da CEI Minas PCH Energia Limitada com vistas a suspender a exigência de apresentação de garantia válida de fiel cumprimento e do novo cronograma de implantação da PCH Bebedouro decorrente do despacho número 1963 de 2003 da SGH que aprovou o projeto básico do empreendimento Relator diretor de volta, Alves Santana Vou resumir o relatório, é uma usina de 16 megas foi autorizada ainda em 2004, na época que se podia autorizar condicionado ou seja, sem projeto básico aprovado e o projeto básico não foi aprovado porque não tinha as licenças ambientais correspondentes, no caso a LP Em 2012, um ano atrás, em agosto nós anuímos com a transferência dessa usina que era da AES Minas para a CEI Energet mas condicionado à apresentação de um novo cronograma e apresentação de garantia de fiel cumprimento A empresa entrou com recurso, a diretoria reformou a decisão em 26 de 3 mas substituiu a garantia de fiel cumprimento por a garantia de registro acho que talvez esse seja o primeiro caso que nós fizemos e até porque o projeto básico ainda não tinha sido aprovado a empresa em 7 de 5 apresentou as devidas garantias e regularizou a transferência em 10 de 6 a empresa apresentou licença ambiental e o projeto básico foi aprovado dia 21 de 6 portanto, poucos dias depois da apresentação da licença ambiental dia 24 de 7, a própria empresa protocolou pedido com solicitação de efeito expensivo para isentá-la de apresentar garantia de fiel cumprimento e novo cronograma é o resumo do relatório Procuradoria Aqui também, muito resumidamente, é uma questão de conjugação de uma situação anterior de uma usina que foi outorragada ainda sem que tivesse projeto básico aprovado e aplicando-se o dispositivo da resolução atual entende a Procuradoria que deve ser efetivado o recolhimento da garantia de fiel cumprimento O agente justifica seu pedido em razão de, após assumir a titularidade do empreendimento ter identificado a necessidade de revisão do projeto básico aprovado que estaria desatualizado Além disso, a CEI entende necessário complementar os estudos ambientais para viabilizar a licença de instalação e tornar possível definir novo cronograma Ademais, a empresa também solicita que seja redefinido o prazo da autorização concedida Nesse contexto, a CEI entende ser desarrazoado e até mesmo contrário aos princípios da segurança jurídica com a obrigação prevista no despacho 898-2003 Não reconheço o pedido do agente como recurso contra o despacho caso fosse um recurso, o mesmo seria intempestível porque o mesmo traz elementos não tratados no âmbito do processo de anuência de transferência de controle secretário, quais sejam as reais condições de implantação de um projeto realizado há bastante tempo, que já possui autorização, a qual possui cronograma vencido E o argumento é aquele lá do início, que a empresa entende que não obtém ele ir com o projeto básico aprovado que precisa de importantes revisões Aquela ocasião, a diretoria condicionou a transferência de controle Toda apresentação da garantia de registro, diferentemente prevista no artigo 21 da resolução 484 Ou seja, como eu disse, como a gente já tem feito, eu acho que esse foi o primeiro caso mas já temos feito isso em outro caso Para o argumento de trazer novo processo, o antigo proprietário do propriedamento não tinha o controle do que acontecia ou do andamento do projeto Por exemplo, o documento necessário para aprovação do projeto básico era a LP que foi emitido em 2010, eu li isso lá no relatório mas só apresentado a ANEL pelo novo proprietário em 10 de 6 de 2013 Foi como se o novo proprietário tivesse descoberto que a LP já existia lá Só que agora, esse novo controlador argumenta que o projeto básico precisa de importante revisão para fim de obtenção de LI sem o que não teria condições de apresentar o novo cronograma pois o anterior, da autógrafa original, como eu já disse, está vencido Em virtude do ineditismo da situação e dado que já existe um tipo de garantia financeira aportada que é a garantia de registro acho que não há perda em acatar parcialmente o pleito por isso entendo-se razoável fornecer mais 90 dias para a substituição de garantias, de registro para definir o cumprimento e para a apresentação de um novo cronograma que deve ser avaliado pela SFG e SCG mas aqui eu sou bastante realista quanto ao outro pleito que é de devolver o projeto sem executar a garantia de registro Quanto à desistência do projeto com devolução de garantia de registro isso não pode ser agora avaliado aqui estou só vendo, do ponto de vista do conceito mais prático como se fosse um cartelado no entanto, a empresa não estaria desistindo de um projeto básico já entregue mas sim de uma outorga situação em que na minha compreensão não estaria prevista a alternativa de devolução de garantias seja a desistência, embora aqui não esteja analisando o mérito mas para não gerar falsas expectativas ela vai ser objeto sim de execução das garantias atualmente, ainda está no prazo de substituição da garantia de fiel cumprimento de registro por garantia de fiel cumprimento seria executada a garantia que está aqui pelo prazo que resta é possível observar que resta pouco mais acho que não chega a 20 anos da outorga e pelo que foi discutido e conversa com o representante do agente vai se gastar um bom tempo para obter uma LI nas condições que está o projeto ou um bom tempo para revisar o projeto ser novamente aprovado e obter a LI vai restar pouco tempo então, talvez, eu acho, não reste outra saída a não ser desistir o que abre o eixo para todo mundo mas era o jogo então, é o caso típico do que eu acho que não há almoço grátis do exposto do que consta do processo voto por conhecer e acatar parcialmente o requerimento de medida cautelar apresentado pela SEI Minas PCH Energia Limitada dando-lhe 90 dias para apresentar as garantias de fiel cumprimento e um novo cronograma de implantação do empreendimento é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que o legislador decidiu por conhecer e acatar parcialmente o requerimento da medida cautelar apresentado pela SEI Minas PCH Energia Limitada dando-lhe 90 dias para apresentar as garantias de fiel cumprimento e um novo cronograma de implantação do empreendimento eu cito o secretário que chama o bloco agora e um novo cronograma de implantação do empreendimento e um novo cronograma de implantação do empreendimento